Então, atenção! Começa Sabatina e Alpirata pulou na dianteira, trazendo vantagem para Vento Ligeiro lá por fora, brigando pelo segundo com Amado Mestre. Depois corre o Indio Jari. Na última colocação aparece o Top Runner. Assim os competidores já vão para o final da reta oposta, vão descer a grande curva e a ponta é de Alpirata. Amado Mestre vai em segundo, Vento Ligeiro em terceiro, Indio Jari o piloto colocou por dentro. Na última colocação, Top Runner, já descem a primeira parte da grande curva e a ponta é sempre de Alpirata. Tem um corpo inteiro, mas lá por fora avança muito o Top Runner. Aliás, avança muito lá pelo lado de fora, o Vento Ligeiro. Vento Ligeiro já dominou, veio para a ponte e o Top Runner também progrede bem aberto, tomando o terceiro lugar. Depois corre o Indio Jari, Amado Mestre, com torno à última curva de Andram pela reta final. Pelo lado de fora, na ponta, está Vento Ligeiro. Ele tem o Vento contra, mas ele vem na frente com meio corpo, corpo inteiro. E o Alpirata vai em segundo, Indio Jari é muito socado e não rende nada até aqui. Enquanto Amado Mestre se recompõe lá por dentro, Vento Ligeiro vai fazendo jus ao nome, vai ventando lá pro disco, mas avança Amado Mestre pelo lado de fora. Amado Mestre vem, larga os galões, se firme em segundo e vem atrás do ponteiro. Vento Ligeiro com vantagem menor, menos de um corpo, sem luz agora. Vento Ligeiro na ponta, mantém meio corpo, apanha na canhota. Vento Ligeiro! Trunza na faixa final. Segundo Amado Mestre, depois Indio Jari os demais. Está aí. O Leguizamo tinha ligado aqui, eu falei, ele está de plantão e quando ele liga a bala... Vento Ligeiro, Jair Bala! É isso aí, Casela, soprou forte, com o maior azar do páreo, pule de 15 e 30. Sobre a ótima condução do Evair de Sousa. E aí